Música Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te Por onde for Quero pra sempre servir-te Por onde for E tudo que Ele tem E tudo que Ele tem Oh, quanto amo a Tua lei Ela é o meu prazer, Senhor Sim Verdadeiros são os Teus passos É a verdade dos Teus lábios E motivo do meu louvor Bem-aventurados os que andam na lei A Tua lei é perfeita Ela tenho vida Eu me esquecerei São os Teus ensinos A Tua lei é perfeita A Tua lei é perfeita Eu me abenço A Tua lei é perfeita É teu próprio caráter, Senhor Reflete a grandeza e a tua beleza Revela por mim teu amor Oh, quanto amo a tua lei Bela vida e paz achei, Senhor Sim, tenho a luz dos seus ensinos Ilumina o meu caminho Que me leva ao Salvador Bem-aventurados os que guardam a lei Dos seus mandamentos eu me alegrarei Tua lei tem a verdade e os princípios do amor Sua autoridade vem de ti, meu Criador Palavras eternas, fontes de luz São reveladas em Cristo Jesus A tua lei é perfeita Como tu és perfeito, meu Deus A tua lei é santa e justa Pois santo e justo tu és É a mais bela expressão O teu coração é teu próprio caráter, Senhor Reflete a grandeza E a tua beleza Revela por mim Teu amor O teu coração é teu próprio caráter, Senhor E a tua beleza 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 Enquanto eu viver Eu não me louvarei Nada me impedirá Nada me impedirá De sempre adorar, Senhor Os teus lábios dirão que tu és, Senhor O mundo verá teu poder Céus e terra irão te adorar, meu Deus Teu nome exaltará Sejas louvado, Senhor e meu Deus Tu és a glória e teu é o poder Não haverá outro rei, outro Deus Com tanto amor Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei O Deus que sempre me salvará O Deus que sabe quem sou Ele sempre me amará Tu és o Salvador Deus sempre é o louvor Teus lábios cantarão Teus lábios cantarão Em teu louvor, Salvador As vitórias que eu alcançar aqui Irão me lembrar quem tu és Pois vitórias sem ti não existirão És o Deus que jamais perderá Sejas louvado, Senhor e meu Deus Tu és a glória e teu é o poder Não haverá outro rei, outro Deus Com tanto amor Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei O Deus que sempre me salvará O Deus que sempre me salvará O Deus que sabe quem sou Ele sempre me amará Sejas louvado, Senhor e meu Deus Tu és a glória e teu é o poder Não haverá outro rei, outro Deus Não haverá outro rei, outro Deus Com tanto amor Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei O Deus que sempre me salvará O Deus que sabe quem sou Ele sempre me amará O Deus que sabe quem sou Ele sempre me amará Como glitterá Ele sempre me amará Seja louvado, Senhor e meu 맞아요 Meu Deus que dije Em meu número émissim Ele sempre meざ lovel� E eu alei senha Ele sempre me eggs Ele sempre me imagina Ele日本 eu ei A câMPH Pois não é Obrigado Ele sempre me levou Sempre me hoş A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto